Bom Mike, já amanhecemos aqui, tá tudo de dia, agora vamos lá procurar o assassino, tá todo mundo bem lá, deve estar aguardado, tem que ver com o Galaxic, vamos lá então, já falar com ele, vamos dando uma voz para o navio, vamos conversar com ele mais a respeito sobre quem pode ser o assassino, o Galaxic tá na escuta, e aí como que tá os passageiros, onde eles estão? Eles estão bem, eles estão aqui comigo e tá tudo bem, tudo bem, tem alguma pessoa muito nervosa aí, tá perdendo a paciência, tudo mais? Não, tá todo mundo calmo, ok, pode ficar tranquilo, tá bom então, é, o Mike, eu tive uma ideia aqui, ó tá de detetive na área, ó, eu vou fazer uma coisa, eu vou falar com o Galaxic, eu acho que isso vai ajudar bastante a gente na hora de conseguir, é, achar quem foi o assassino, porque eu, se a pessoa veio pra cá, eu duvido que ela tenha, realmente o empresário matou a pessoa, é muito na, muito óbvio, ele deve ter contratado alguma pessoa pra fazer isso, algum mercenário. Eu acho que ele contratou um assassino de aluguel, não pode. É, certeza, então ele deve tá aqui no navio, porque se ninguém entra, ninguém sai, ele deve tá aqui escondido em algum lugar, eu vou pedir uma coisa aqui pro Galaxic, eu acho que vai ajudar bastante. Galaxic, tá na escuta? Pode falar. É, você pode pegar a relação de passageiros e nome deles e com foto pra gente dar uma olhada aqui, pra ver se a gente consegue achar o assassino? Eu vou fazer tudo o que possível pra pegar, vai ter certeza. Não, tudo bem então, tranquilo, brigadão. Bom, Mike, então vamos pra lá, vamos dar uma olhada lá, a gente só esperar o Galaxic enviar os arquivos aí pra gente, vamos dar uma volta pelo navio, por onde a gente começa será? Lembro que a gente não investigou essa parte aqui ainda, parte do primeiro andar. Bom, Mike, já tá com a lista aqui, o Galaxic mandou pra você? Estou com a lista com os nomes e com as fotos dos tripulantes do navio, vambora? Vambora então, vamos procurar pelo deck 1. Tá pelo deck 1 aqui. Ok, qual corredor a gente começa aqui? Vambora no deck 1, corredor 1. Tá, vamos lá dar uma olhada aqui, vamos ver pelos portos, se tem alguém aqui, tá vazio. Pera aí, e aquela pessoa ali na frente? Pera aí, que cara ali, pera, deixa eu olhar aqui. Tá na lista? Ele não tá na lista? Não tá na lista? Não tá na lista? Galaxic, me dá, preciso de ajuda vocês. Aqui no deck 1, corredor 2, vem cá, tem um suspeito. Estamos chegando aí, salve, estamos chegando. Vamos lá. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Parado. Parado, parado, parado. Você tem muito que explicar. Você tem muita coisa pra explicar. Mas primeiro, qual é o seu nome? Isso não interessa. O que você veio fazer aqui? Fui pago pra matar o Renato. Como assim pago? Quem te pagou? Não interessa. Como se não interessa? A gente precisa saber quem te pagou. Fala logo, vai ser pior pra você. Eu acho que por agora você vai ter um problema maior. Que horas são? 6h30, por quê? 6h30, por quê? Então vocês têm 20 minutos pra achar a bomba que eu plantei neste navio. Bomba? E já que o navio é bem grande, se vocês não acharem depois de procurar bastante, passe pra cozinha pra poder fazer o lanche. Bomba? Cara. E agora, Peck? Merda, calma. Bom, pessoal, é uma coisa urgente. Preciso de atenção de todo mundo aqui. Tem uma bomba que daqui 20 minutos vai explodir aqui no navio. A gente precisa ser muito atento. Então, faz o seguinte. Midup e Galaxy que vão cuidar da lá norte do navio. Então vão pra lá e revirem tudo. Faça bagunça. Tenta achar essa bomba. Qualquer coisa, vocês avisem a gente pelo rádio. Tá? Ok. A gente tem 20 minutos, galera. Rapidamente. Bora, bora. É. Fred e Bruno se escutam na ala sul. Vão pra lá e revirem. E avisa a gente qualquer coisa pelo rádio. A gente vai estar toda hora sintonizado. Eu e o Mike vamos cuidar da área central aqui. Então vamos lá. Vamos todo mundo. Se mexendo. Vamos lá. Vamos, vamos. Não podemos perder tempo. Bom, Mike. Tamo procurando aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessa quadra de vôlei aqui. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui atrás? Procura qualquer coisa. Galaxy que... Tô procurando aqui atrás aqui, bancada. Oi. Achou alguma coisa aí? Nada, por enquanto. Tá bom. Qualquer coisa, mantenha informado. Ok. O Alex aqui ainda não achou nada. Ô, Peck, Peck. Eu lembrei de uma coisa. O quê? O que ele falou quando a gente tava interrogando ele? Ele falou pra gente procurar... Vocês vão... ... em 20 minutos. Ele também falou alguma coisa sobre comida. Eu não lembro direito. Você lembra? Comida? Será que tem a ver com a cozinha? Vamos. Vamos, vamos pra lá. Acho que é por cima. Vem, vem, vem. Tô seguindo você. Vai. Tô indo. Onde que é a cozinha? Ali na frente, ali na frente. Por aqui, por aqui. Mas tem os cozinheiros, ele não vai ver nada. Ah, sei lá. Parece que tem... Tem uma espécie de coisa atrás. Espera aí. Deixa eu ficar... Com licença, com licença. Com licença, com licença. Tem uma... Tem uma flash. Ah, tá indicando o local. Pra cá. E tem uma outra... Aqui tem outra seta. Indicando pra cá. Tá noitecendo. A gente não pode perder tempo. Tá noitecendo. Tem uma aqui tá indicando pra cá. Vamos lá, vamos lá. Vai, abre essa porta. Tem alguma coisa aqui. Primeira bomba. Eu achei a bomba. Caramba, comentei... Minuram bastante, melhor. E vocês... Calma, calma, calma. Não mexe em nada. Galaxique. Pera, pera, vou... Oi. Achamos uma bomba aqui perto da cozinha. Mantenha a gente formada. A gente vai cortar o fio, hein. Torce pra não dar nada de errado. Vou pegar a tesoura, vou pegar a tesoura. Vou cortar agora, tá? Então corta o fio certo. Ai. Explodiu. Ai, conseguimos. Galaxique. Então vamos. Oi. Desarmamos a primeira bomba, hein. Acho que tem mais. Fica atento. Dado o Fred. Vamos lá, então. A primeira bomba. Comeram bastante. Melhor exercitar. É como se fosse uma charada. Ele tá brincando com a gente. Putz, cara. Eu tô te fazendo de bobo. E exercitar. Isso é certo. Academia. Vamos pra lá, então. Vai, corre pra academia. Mike, é aqui pra cima que é academia. Vou falar com o Galaxique. Galaxique tá na escuta. Vai, pode falar. Peraí, Mike. É, eles tão fazendo uma charada com a gente. É um jogo, tá? Então fique esperto. Já conseguiu desarmar alguma bomba, alguma coisa? Sim, já desarmei. Eu não sou de festa. Tá bom. Continua procurando, então. A gente tá procurando aqui. E agora tem uma flecha. Uma pra esquerda ou uma pra direita? Pra onde a gente vai, Mike? Vai pra esquerda que eu vou pra direita. Tá bom, vai. Tô indo. Vamos lá, corre. Corre. A porta tá aberta ali. Tô vendo já, tô vendo. Cadê? Aqui, academia. Aonde que tá a bomba? É você. Eu tô aqui. Deixa eu ver onde... Pomba, achei a bomba. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás? Deixa eu ver. Caramba. E agora, o que fica que a gente corta? O vermelho ou o verde? Ah, eu não sei. Eu vou cortar. Depois de um longo dia de academia, que tal ir para a piscina se refrescar? A próxima é a piscina. O verde fica muito linear. Eu vou cortar o vermelho. Corta o vermelho. Cuidado. Cuidado. Que droga. Ufa, aí deu certo. Nada aconteceu aí. Agora, depois de um longo dia de academia, que tal ir para a piscina se refrescar? A próxima dica é piscina. Vamos lá. Galaxy, que a gente tá indo para a piscina. É a próxima bomba, hein? Se você estiver mais perto, vai para lá. A gente tá indo para cá correndo. Vamos lá. Ok. Vamos, Mike. Vamos correndo. A gente tem menos de 10 minutos. Vai. Vamos, vamos. Tá aqui embaixo. Caralho. O que foi isso? Nossa. Caramba. Galaxy, o que aconteceu? O que aconteceu? Uma bomba explodiu aqui onde o Fred e o Bruno estavam. Droga. Faz o seguinte. Aciona a sirene e evacua todo mundo no navio. Todo mundo para fora. Esquece as bombas. Eu e o Michael damos disso. Vamos lá. Faz isso aí. Ok. Já estou. Vou fazer. Vamos, Mike. Para a piscina. Para a piscina. Vamos logo. Já explodiu uma bomba. Hoje estou fazendo evacuação. Vamos, vamos, vamos. Agora só falta a gente enxergar onde tem essa bomba. Tá tocando a sirene já. O Galaxy já está fazendo tudo. Caramba. Cadê a piscina? Tem uma placa ali. Por onde? Tem uma placa aqui. Tem uma placa? Segue ela. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. A bomba não está aqui. Não está aqui. Esse cara é louco? Cara, é um maníaco. Pera aí. Aqui, a bomba. Achei aqui. Vem cá. Achei. Achei. Caraca. Tá aqui. Tem uma outra charada. Pô, desarmaram a bomba. Vou explodir o controle. Que estranho. Desarmaram. Desarmaram. Vai. Na sorte. E aí, Galaxy. Quer alguma notícia? Tá tudo não dando certo? A gente conseguiu desarmar mais uma bomba aqui. O Middent acabou de me avisar que o suspeito fugiu. Fugiu? Fugiu. Caraca, ele fugiu. Onde que ele... Vamos lá, caramba. Pera aí. Pô, desarmaram a bomba. Vou explodir o controle. Ele está na cabine de controle. É lá. É o último ponto. Vamos lá. Agora ele desça e não escapa. Vamos lá. Vamos lá. Acabei de controle logo na frente. Vamos lá. Corre, corre. Ele deve falar lá. Vamos, vamos. Caramba, essa sirene está chovendo. Geralmente a porta está fechada. Verdade. Vamos lá. Cadê ele? Traca, que chuva. Ele está aqui. Ele está aqui. Ei. Está cercado. Não tem mais onde fugir. Você está preso. Sempre tem como fugir. E eu vou voltar. O quê? Não. 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 Drogas. São todas unidades. Guarda costeira. O assassino fugiu pela água. 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 Obrigado.